Existem inúmeras lendas urbanas, desde as mais perturbadoras até aquelas que não passam de histórias contadas de geração em geração e que vem ganhando pequenas alterações ao longo do tempo, deixando algumas cada vez mais macabras. Muitas dessas lendas são baseadas em fatos reais, mas acabam sendo distorcidas ao longo do tempo e deixam muitas pessoas fascinadas por essas histórias. E com o avanço da tecnologia, começaram a surgir vários vídeos nas redes sociais, mostrando que algumas dessas lendas podem ser realmente reais. E é isso que veremos no vídeo de hoje. Inscreva-se no canal se ainda não é um inscrito e ative as notificações. Seja muito bem-vindo ao canal Oficina do Desconhecido. O Slenderman, que em inglês significa homem-esguio ou homem magro, é descrito como uma criatura maligna, sem face, capaz de esticar seus membros e o próprio tronco da forma que bem entender, a fim de causar medo e seduzir suas vítimas, que no geral são crianças e que após entrar em contato com ele, nunca mais são vistas. Surgiram alguns vídeos na internet onde pessoas dizem ter filmado a criatura e que ela é realmente real, e eu separei alguns deles para que vocês vejam e tirem suas próprias conclusões. O Slenderman 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 Amém. 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 Sendo verdade ou não, só de assistir o vídeo, dá pra imaginar o medo e a aflição que seria se ficássemos de frente com essa criatura. Diga pra gente o que você achou e nos vemos no próximo vídeo.